Alô, pessoal! Bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero agradecer a Deus junto com você. Graças a Deus por todas as coisas, né? Em tudo devemos agradecer a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do Deivanir Santos, que é o presidente da Midas Trend, né? E agradecer a Deus por essa empresa. Olha só, pessoal, entenda uma coisa. A Midas Trend, olha só, olha só, pra você entender melhor, olha só. Pra você entender melhor. Olha só, a Midas Trend, ela trabalhava com essas moedas aqui, ó. Com essas moedas, ó. Presta atenção. Bitcoin, Ethereum, Ripple, né? Eu não sei se acertam, não sei. Litecoin. Então, a Midas trabalhava com essas quatro moedas. Presta atenção no que eu tô te falando, olha só. Agora, a Midas Trend está trabalhando com essa daqui, ó. Monero, Jota, não sei a pronúncia certa. E... Dogecoin. Então, veja bem. Antes, a Midas Trend trabalhava com quatro moedas. Bem, Vani Santos, conforme vocês sabem, ele tá em uma de mel. Ele casou, graças a Deus. Ele tá feliz. Isso é importante. É muito bom a gente ver a felicidade do próximo, pessoal. Muito bom a gente ver as pessoas felizes. É muito bom a gente desejar o bem pras pessoas. Entenda isso, pessoal. O que a gente planta, a gente colhe. Se você deseja o bem pro teu próximo, você vai colher o bem. Se você pratica o mal, você vai colher o mal. Não tem jeito. Isso é a lei que Deus colocou na Terra. Não tem jeito. Tudo aquilo que come se meia, isso vai ser em fá. Entendeu? Planta o bem, você vai colher o bem. Não sei se você planta o mal, você vai colher o mal. Isso não é isso. Não tem jeito. Então, presta atenção. Olha só. A Midas Trend trabalhava com quatro moedas, correto? Vivan e Santos, que ele está na Ásia atualmente. E esse projeto da Midas Trend é asiático. Esse software, esse robô, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Mas é asiático. Ele está na Ásia. E lá na Ásia, ele pagou uma quantia que ele não revelou. Ele pagou uma quantia para ter uma atualização na Midas Trend. Para que a Midas Trend pudesse agora trabalhar não mais com quatro moedas, mas com sete moedas. Você está entendendo? Está entendendo? Então, isso tudo tem gasto, tem custo. Não é simples assim. Ele poderia botar aqui oito, dez moedas, cem moedas. Mas fica muito complicado a administração disso aí. Não é tão simples assim. Então, hoje, a Midas Trend está trabalhando com sete moedas. E o que que beneficiou a gente nisso? O Midas e o Ivan e o Santos poderiam ter cobrado isso da gente, dos usuários. Ele poderia. Ele quer repassar esse valor que ele gastou lá, para que o usuário pagasse. Mas ele não fez isso, pessoal. Porque ele é um homem rico, graças a Deus. Ele é um homem milionário, conforme a palavra dele diz isso. Ele é um milionário. Porque o que ele tem já está feliz. E se ele tiver mais, é glória a Deus. Se ele não tiver também, ele falou que só quer que Deus permaneça a ele até o final da vida dele, nesse patamar que ele está. Isso é interessante, pessoal. Porque nesse mundo nada podemos levar. Nós viemos nu para essa terra. E o que que nós vamos levar a essa terra? Nada. Tudo passa. Quem tem esse conhecimento de Deus, quem tem esse conhecimento, jamais vai ficar ganancioso, querendo só para si. Nem Vani Santos, pelo que eu vejo nas palavras dele, ele quer repartir com você e comigo. O que ele tem. O que ele conseguiu. O conhecimento que ele adquiriu. E ele está fazendo isso, pessoal. Eu me arrependo muito de não ter entrado na Midas Trends antes, porque eu não conhecia. Porque eu achava muito difícil. Eu achava complexidade, muito complexo. É o bote de mil e trezentos. Nesse caso aqui, né? Bote MT4. Eu tenho que pagar mil e trezentos pelo bote. Alugar esse bote. Durante um ano, é um contrato que eu faço. Eu tenho que pagar uma mensalidade de R$4,90 por mês. Se eu não pagar, esse bote aqui, para de trabalhar. Esse bote aqui, ó. Esse. Eu vou colocar para você ver. Esse bote aqui, para de trabalhar. Aí eu ficava achando, pô, isso é muito complexo. Muito difícil. Aquele bote que é mil e trezentos, que você viu lá. O MT4. Que é o bote 4. O máximo que pode colocar é esse valor aqui dentro dele. Eu não posso colocar agora 4 mil aqui dentro. Nem 4 mil e trezentos. Esse valor aqui eu poderia colocar, mas não posso. Só se eu fizer um upgrade lá. Aí eu tenho que fazer um upgrade para o bote de 3 mil. Que é o bote 5. Que é a minha meta agora. Minha meta é fazer isso. Pegar o bote de 3 mil para poder colocar aqui dentro até 8 mil reais. Pessoal, eu posso colocar até 8 mil. E com essa rentabilidade que a minha meta está dando agora. Olha só o que aconteceu. 3 mil aqui. Olha o que que deu aqui, ó. De onde para onde? 146 reais de um dia para o outro. Isso por quê? Porque é aquilo que eu estava te mostrando lá. Agora o bote não opera mais com 4 moedas. Com 7 moedas agora, pessoal. Vocês estão entendendo? Por favor, se você não estiver entendendo, volta o vídeo para você entender. Volta o vídeo. Eu sei que a gente tem vídeos meus que é meio complicado. O vídeo grava errado. Eu não estou contando se isso. Mas eu creio que você já está entendendo o que eu estou falando aí. Por favor, olha só. Então, não quero. Eu não quero nem que você se cadastre no meu link, não. Ah, vai no meu link nem precisa. Midas Trend é uma empresa de... É para você apostar mesmo. Se acreditar. Eu não estou nem pensando em fazer rede, não é disso, não. Se você quiser se cadastrar no meu link, você se cadastre. Se não quiser, não se cadastre. Procure outro link para se cadastrar da Midas. Ou se você não quiser também se cadastrar, não se cadastre nenhuma. Fique só observando. Só como espectador, tá bom? Fica assim. Ninguém é obrigado a entrar em empresa nenhuma. Nós aqui no canal Inovabit já falamos várias vezes. Já perdemos mais de R$ 7 mil. Em torno de quase R$ 7 mil com essas empresas fraudulentas. A última agora é Inovabit. Inovabit diz que o capital investido não devolveu. Até agora o capital do Gregório Moura. Gregório Moura. Que tem que ser denunciado. Cara, tem que ser denunciado, pessoal. Alguém da Júlia tem que ouvir esse vídeo. De Gregório Moura. Tem que ser denunciado esse cara. Da Inovabit. Porque ele disse que ia devolver no dia 10 do 11. O capital investido só pegou o dinheiro de todo mundo. Aplicou lá. Ganhou dinheiro. E não nem devolveu o nosso dinheiro, pessoal. Isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. É o outro também. Aquele Jonathan Soares Pinto. Tem que levantar com esse cara. Da Solution Trader. Que deu uma volta em muita gente. Lindo também. Nós perdemos quase R$ 3 mil na Solution Trader. Na Station Trader. O tal do Marcos Faria também. Outro também estelionatário. Só posso chamar assim de estelionatário. Deu uma volta na gente também. Muita gente também. Confiamos na palavra do cara. Ainda falou com a gente no WhatsApp. Mentiroso. Safado. Vocês não vão pagar com a justiça divina. Deus é justo. Deus é justo. Que ciclota se colhe. Poxa, mentiu. Enganou. Enganou a gente. Enganou as pessoas que estão escritas no nosso canal também. A gente procura passar a verdade para as pessoas. Credibilidade. Nos enganou. Tomou nosso dinheiro. Marcos Faria da Station Trader. Que absurdo isso. Outro também aí. Outro também. Esse Leidmar. Leidmar da Unic. Que mentiroso. Que safado. Acreditamos nele também. Perdemos aí quase 3 mil reais. 2.990. Na toda Unic. Que absurdo. E outras empresas aí. Fraudulentas. Poxa. O que a gente fica chateado. É que a mentira. Se o cara vai ficar 2 meses com a empresa. Ó. Vamos ficar 2 meses com a empresa. Vamos pagar assim. 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 Mas pagar. Não sacanear não. Ah. Nós vamos pagar. Chegar lá na hora. Pum. Não paga ninguém. Sacaneia. Pum. Uma pirâmide. Safada. Sem vergonha. Ah. Só falando assim. Poxa. Brincadeira não pessoal. Tem coisa que revolta. Agora me destrindo. Tá aí pessoal. Nós estamos apostando nela. Estamos acreditando. A gente está me bem vando e santo. Nós olhamos ele como um servo. Como um homem de Deus. Que está rico. Milionário. Por que ele mesmo declara. Mas. É um homem que quer ajudar. Ele quer repartir o conhecimento dele. Com conosco. Que estamos em situações difíceis. Lutas. Nós aqui. Eu. Por exemplo. Que estou falando. Esse aqui. Que fala com vocês aí. É um professor. Que ganha pouco. Que o salário. Assalariado. Com dificuldades também. Né. Diversas dificuldades. O vídeo está ficando extente. Mas. Nós vamos encerrar por aqui. Se você quiser se inscrever. Deixar no nosso link de cadastro. Aí. Na descrição do vídeo. Conforme já dissemos. Se você não quiser. Direito seu. Se quiser se inscrever no nosso canal. Se inscreva. E estaremos mantendo você atualizado. Porque nós investimos só na Midas. Né. Como vocês sabem. Na Midas. Estreira. Na Credimai. Na. Nessa nova bit. Agora que sacaria. Aqui. No XP. E cripto. Nós vamos. Apochando também. O XP. E cripto. Mas. Em nossa avaliação. Sem sombra de dúvida. A melhor é a Midas Trend. Tá. Melhor é a Midas Trend. Eu quero que nós vamos focar na Midas Trend. A partir de então. Porque. Olha. Vale a pena. Pessoal. Olha a rentabilidade. Olha a rentabilidade. Muito boa. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando. Nosso irmão David Santos. Né. Presidente da Midas Trend. E a todos vocês. A todos vocês inscritos no nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Oramos um pelos outros. Vamos. Vamos desistir ao bem pessoal. Independente de qualquer religião. Vamos desistir ao bem uns para com os outros. Vamos amar o próximo como a todos mesmo. O Deus só existe um. É um criador. Seja o nome dele lá no Islã. Alá. Alá. O que que é a tradução de Alá? É Deus. Para eles crerem em Alá. É a religião islâmica. No cristianismo. É Jeová. É Jeová. Outra. É. É. Tantos nomes. Né. Que a pronúncia de Deus. Existe a pronúncia. É. E Alvo. Né. Todo poderoso. O altíssimo. Mas só existe um Deus. Um criador de todas as coisas. E eu creio que ele enviou o filho dele. Seja Yeshua. Seja Jesus. Para nos salvar. Né. Salvar e nos dar uma esperança da vida. Da vida eterna. Porque Deus abençoe a todos. Tá. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos. Independente de qualquer religião. Já dissemos aqui. Nosso canal não dá para falar de religião nenhuma. Mesmo porque nós não participamos de nenhuma religião. Mas nós cremos. Existe um Deus. Que abençoe todas as coisas. E no filho dele. Que veio esse mundo em carne. Para me salvar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. O canal investindo. Mas com cautela. Pessoal. Com cautela. Muita cautela. Tá. Sobretudo confiando em Deus. Pedindo a ele para nos ajudar. Porque sem ele nada podemos fazer. Né. Se o meteoro bater na terra. Acabou. Acaba tudo. Para a nossa segurança maior. Não o dinheiro. Mas é Deus.